E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Esconderijo do Som. Eu sou o Xina e estou aqui para apresentar essa nova playlist para você que eu acredito que vai ajudar muito, muito, muito nos seus estudos, no seu aprendizado que é a playlist do dicionário de batidas no violão. O que é um dicionário de batidas no violão? São as levadas que a gente faz, os ritmos que a gente faz com a mão direita para que você tenha um desempenho bacana com esses vídeos aqui eu vou deixar aqui uns conselhos para que você consiga realmente aprender todas as batidas. Em primeiro lugar, não queira sair fazendo de uma vez só principalmente se você ainda nunca fez, se você está bem no começo do violão tem que ter paciência, tem que fazer devagarzinho, tá ok? Então, assim, eu até falo em alguns dos meus vídeos, né? Para a gente fazer as batidas de maneira leve porque quando a gente toca forte o dedo enrosca na corda. No caso de você estar tocando com palheta também tem que ser de uma forma mais leve, principalmente, né? Porque a palheta já dá um brilho, um volume maior na hora que a gente ataca as cordas. Se você estiver sem palheta, você vai fazer com os dois dedos aqui com o indicador e com o polegar como se você estivesse segurando uma palheta. E aí a intenção que a gente tem que ter é que na hora que eu desço, né? Com a mão, ataco as cordas na direção para baixo que a unha do dedo indicador toque as cordas. E quando eu subo, que é a unha do polegar, toque as cordas. É como se fosse a parte de baixo da palheta indicador e o polegar a parte de cima da palheta. E por isso tem que ser de uma maneira bem leve também porque se enrosca a unha e você está fazendo muito forte vai doer, machuca, né? Então sempre de uma maneira leve, com calma, com paciência. Pegou a batida lá, fica treinando, para o vídeo, né? O vídeo não tem 10 minutos de batida. Então eu ensino a batida, você para o vídeo, faz a batida e pronto. Não conseguiu fazer, esqueceu, volta o vídeo e faz de novo. O importante é fazer várias vezes. Se tiver dúvida, volta. Se tiver dúvida que não conseguiu fazer de qualquer jeito, mesmo com essas dicas que eu dei aqui, deixa nos comentários aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso estudando as batidas aqui pelo nosso canal, estudando qualquer coisa que a gente vai ensinar aqui pelo nosso canal. E aqui você vai encontrar também um dicionário de acordes, vai mostrar, sim, nós estamos montando uma biblioteca de aula, de vídeo-aulas de músicas aqui, tá ok? Para entrar, aprender e se divertir sem dúvida, certo? Quero aproveitar para pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações de novas aulas e, claro, deixe seu comentário, compartilhe o nosso conteúdo com quem você acha que também precisa aprender um pouco mais ou que está querendo iniciar aí os seus estudos no instrumento, tá certo? Um abração e até a próxima!